Aê DJ Té da Caixa, versão 1 brasileira, só poesia pela ser emocionada, se tudo pra baixo Ela sarra, você tá no meiota, piranha gostosa, DJ Té da Caixa bota hoje na tua chota Do jeitinho que você gosta, tu toma piroca, do jeitinho que você gosta, tu vai tomar piroca Toma, 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 toma piroca, toma, 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 toma piroca DJ Té da Caixa bota hoje na tua chota, toma, 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 té da caixa Com essa sainha é mó delícia, só levanta e mete a pica Vem facinha aqui com os cria, porque os cria que não brinca Você sentando é mó delícia, com essa cheira é capertadinha Vem facinha aqui com os cria, porque os cria que não brinca Com essa cheira é capertadinha Vem, 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 de sarrinha, ela vem E DJ Té da Caixa E aí DJ Té da Caixa, versão 1 brasileira, só poesia pelas emocionadas E aí DJ Té da Caixa Ela sarra, você tá no meiota, piranha gostosa DJ Té da Caixa bota hoje na tua chota Do jeitinho que você gosta, tu toma piroca Do jeitinho que você gosta, tu vai tomar piroca Toma, 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 toma piroca Toma, 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 toma piroca DJ Té da Caixa bota hoje na tua chota Toma, 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 toma piroca Com essa saia é mó delícia, só levanta e mete a pica Vem facinha aqui com os cria, porque os cria que não brinca Com essa saia é mó delícia, com essa saia é capertadinha Vem facinha aqui com os cria, porque os cria que não brinca Com essa saia é capertadinha Com essa saia é capertadinha Vem de saia, vem de sarrinha, ela vem Vem, vem, vem Ei DJ Té da Caixa